CAPÍTULO 811 – AS SUSPEITAS DE JAU YU FEI TRADUÇÃO, NAI LI REVISÃO, ATROCITIUS Ao redor da cidade em ruínas, os gênios e elites de todas as forças observavam o rastro de luz prateada passar voando. Algumas das oito grandes famílias, as famílias de Ang, Do, Xi, Xi, Xi ou Xi, foram incluídas na perseguição, mesmo que as famílias Xi ou Xi não tivessem realmente atacado. Além deles, havia também o Palácio do Grão do Keiwan, além dos membros da superpotência de três estrelas, o Palácio das Nove Escoridões. Até o décimo terceiro príncipe dos grandes imperiais Ghan estava envolvido. Apesar de todos os grupos que os perseguiam, a dupla roupas pretas e cabelo roxo conseguiu escapar. Qual é o pano de fundo da dupla roupas pretas e cabelo roxo? Como eles conseguiram ofender tantas forças ao mesmo tempo? Alguns especialistas nas proximidades ficaram surpresos. Afinal, todas essas elites vieram das superpotências da dinastia Ghan. Xi Lan, Xi ou Yun, por que vocês dois não os impediram? Jiang Cheng questionou. Um momento atrás, quando Zhao Feng e Nangong Cheng ultrapassaram a resistência da família Jiang, eles passaram pelos pontos de emboscada das famílias Xi ou Xi. Se Xi Lan e Xi ou Yun, dois reis do reino vazio espiritual, conseguissem dê-tê-los por mais uma respiração ou duas, os perseguidores os alcançariam e os cercariam. Nesse instante, os olhares de todos pousaram em Xi Lan e Xi ou Yun. O suor começou a aparecer na testa quando eles pareciam finalmente acordar. Você não pode nos culpar por isso. Disse Xi Lan amargamente, lembrando o olhar do olho esquerdo daquele jovem de cabelos roxos. Fomos atingidos pela técnica de energia mental daquele jovem de cabelos roxos. O coração de Xi ou Yun tremeu e Xi Lan permaneceu em silêncio, como se estivesse de acordo. No último momento, eles hesitaram por um momento sobre parar ou não Zhao Feng, porque a inimizade entre eles ainda não era grande demais. Impossível! Ridículo! Aquele ladrão de cabelos roxos está apenas no reino pequeno núcleo da origem. Como sua linhagem ocular poderia afetar um rei do reino do vazio espiritual? Os especialistas não acreditaram nele. Sua desculpa não foi muito convincente. Isso é realidade. O rosto de Xi Lan ficou frio quando ela começou a falar em um tom infeliz, meus olhos da estrela roxa ficaram feridos pelo contra-ataque de sua linhagem ocular. Eu percebi que o jovem de cabelos roxos é realmente o responsável. Ao ouvir isso, surgiram mais suspeitas. Aquele jovem de cabelos roxos está apenas no reino pequeno núcleo da origem. Você realmente acha que ele seria o líder? Não acredito que dois reis possam ser afetados por um ladrãozinho do reino pequeno núcleo da origem, o décimo terceiro príncipe riu friamente. A maioria das pessoas não acreditava em Xi Lan, enquanto outra porção meio que acreditava nela. Ruff, não me culpe por não avisar quando algo ruim acontece com você. Xi Lan era muito desdenhosa para explicar. O que aconteceu? Eu nem tive coragem de atacá-lo, Xi Eiyou e um respirou fundo. Ele sabia que havia sido afetado pela linhagem ocular de Zhao Feng, mas não entendia os detalhes muito bem porque sua memória estava um pouco embaçada. É muito simples. Xi Lan soltou um longo suspiro e falou, esse Zhao Feng usou com sucesso as falhas em nossas mentes para controlar nossas emoções. O que? O coração de Xi Eiyou e um tremeu quando ele pensou sobre isso, e ele percebeu que foi realmente o que aconteceu. Eles foram extremamente cautelosos com Zhao Feng e Nangong Cheng, e hesitaram em atacá-los ou não. Além disso, Zhao Feng e Nangong Cheng feriram gravemente Jiang Cheng em um instante, chocando-se Eiyou Yun e Xi Lan. Fora isso, a linhagem ocular de Zhao Feng já havia contra-atacado e ferido Xi Lan no passado. Os dois não eram muito confiantes ou corajosos. Havia uma boa impressão em seus corações. Zhao Feng usou as falhas em suas mentes para afetar suas emoções com aquele sorriso perverso. Durante todo o processo, os dois ficaram cautelosos e assustados. Eles não tinham coragem de atacar. Daí a situação atual. Os dois só podiam assistir Zhao Feng e Nangong Cheng escapando, incapazes de atacar. Nós realmente perdemos nossa chance. Se fôssemos mais decisivos, poderíamos ter parado aqueles dois. Xi Eiyou Yun não pôde deixar de dizer com tristeza. Claro, os dois se tornaram ainda mais cautelosos com Zhao Feng agora. Em seus corações ele era um monstro aterrorizante. Oxi! Uma forte onda de poder magnífico de um especialista do Dei ou demoníaco desceu sobre esta área. O que está acontecendo? Como esses dois ladrões escaparão? Juvuji sobrevoo. Nesse momento, a luta pelos importantes tesouros ao redor dos ossos dourados havia terminado. Zhao Feng e Nangong Cheng foram os maiores vencedores, Juvuji e a companhia haviam sido tapeados. Foi isso que aconteceu, Jiang Cheng resumiu o que aconteceu. Depois de saber que a dupla roupas pretas e cabelo roxo escapou ilesa, Juvuji ficou cheio de raiva. Esses dois ladrões conseguiram escapar com tantos de vocês. Juvuji tentou suprimir a raiva em seu coração. Já era suficiente que ele tivesse sido derrotado por Zhao yufei da família Duamu, mas ela era uma exceção, sua linhagem da raça espiritual era muito forte. No entanto, dois pirralhos desconhecidos surgiram do nada e criaram o caos para o palácio das nove escuridões, roubando muitos recursos. Juvuji foi incapaz de suprimir essa raiva. Os dois ladrões tinham habilidades únicas e velocidade chocante. Precisamos pensar em um plano para lidar com ele soou uma voz velha e calma. O dono da voz era o ancião enrugado ao lado do décimo terceiro príncipe. Em termos de força, ele não era muito mais fraco que Juvuji, mas Zhao Feng e Nangong Cheng já haviam escapado quando ele chegou. Dentro de alguns instantes, os líderes de todas as forças que Zhao Feng havia roubado se reuniram. Muito bom! Agora que todos estão aqui, devemos discutir como perseguir e matar esses dois ladrões. Um leve sorriso apareceu no rosto de Juvuji e do ancião enrugado enquanto se entreolharam. Na realidade, a razão pela qual essas elites queriam perseguir e matar a dupla roupas pretas e cabelo roxo não foi apenas por causa dos tesouros que eles obtiveram, mas também pelo fato de todos aqui terem levado um pesado golpe em seus egos. Era preciso saber que essas elites vinham das superpotências da dinastia do Lorde, e o décimo terceiro príncipe era um imperial. Se as notícias desse incidente se espalhassem, então para onde iriam a face dos imperiais, das grandes famílias e do pico das forças de três estrelas? No entanto, as famílias Xi'e ou Iji não participaram porque a inimizade entre eles e Zhao Feng não era tão grande. A família do Amu também não participou. A família do Amu também foi uma das maiores vencedoras, por isso não foi uma surpresa que eles não participassem da perseguição à dupla roupas pretas e cabelo roxo. No entanto, aqueles que prestavam atenção perceberiam que a dupla não havia atacado a família do Amu. Foi porque eles tinham medo de Zhao yufei. Algumas pessoas não acreditavam que os ladrões, cuja coragem era tão alta quanto o céu, teriam medo de qualquer coisa. Gilan era uma delas. Dois dias depois, quando a cidade em ruínas já havia sido totalmente explorada, todas as forças foram embora. Isso é estranho. Essas pessoas parecem ter algum objetivo em comum. Zhao yufei pensou. Juvuji, o décimo terceiro príncipe e companhia haviam saído juntos, e ninguém sabia o que estavam planejando. Yufei, recebemos notícias de que Juvuji e companhia reuniram especialistas de várias forças para perseguir aqueles dois ladrões. O ancião de túnica verde sobrevoou. Perseguindo eles. Uma pitada de preocupação apareceu no rosto de Zhao yufei. Yufei, você está preocupado com a segurança do seu amigo. Segundo as notícias de Gilan, a força do jovem vestido de preto é extremamente grande, e a capacidade desse jovem de cabelos roxos é ainda mais única. Ele tem uma linhagem ocular da alma que até derrotou Gilan e Ciei Ouryum, continuou o ancião de túnica verde. Ao ouvir isso, a expressão de Zhao yufei mudou um pouco quando uma luz passou por seus olhos. Cabelo roxo, linhagem ocular baseada na alma. Tudo isso é apenas uma coincidência. Zhao yufei se perdeu em pensamentos profundos e ficou mais desconfiada. No entanto, a idade, aparência e técnicas daquele jovem de cabelos roxos eram muito diferentes daquele em suas memórias. Além disso, ele não era a única pessoa com cabelos roxos e uma linhagem ocular da alma. Por exemplo, a família Ji, a maioria de suas linhagens A-K-Lars eram baseadas na alma e tinham cabelos roxos. Irmão Feng, será que você entrou na dimensão da ilusão divina também? Uma expectativa sonhadora apareceu nos olhos de Zhao yufei. Se Nangong Cheng poderia entrar, por que não Zhao feng? Vamos lá, decidiu Zhao yufei. Yufei, o que você está planejando? O ancião de túnica verde perguntou. Preciso encontrar Nangong Cheng, e perguntar uma coisa. Disse Zhao yufei decisivamente. No meio de um vale na dimensão da ilusão divina. Shua? Uma camada de luz prateada pousou entre um campo de árvores. Agau? O jovem de preto soltou um longo suspiro quando a excitação brilhou em seus olhos cansados. Corremos por um bom tempo e você foi extremamente cauteloso. As recompensas desta vez são extremamente abandões. Nangong Cheng e Zhao feng tinham sorrisos no rosto. Eles enlouqueceram e saquearam muitas forças na batalha caótica. Eles imediatamente limparam uma área nas profundezas da floresta e começaram a organizar suas recompensas. A principal recompensa de Nangong Cheng foram os cristais dos deuses de baixo nível. Ele havia obtido algumas dozias sozinho, e todos foram colocados em sua dimensão espacial para alimentar o cristal do deus maligno. Zhao feng sentiu que o domínio espacial de Nangong Cheng havia sido bastante fortalecido nos últimos dias, a qualidade e o elemento do Yuan-Ti haviam mudado. O poder de Nangong Cheng continuava aumentando, e uma aura ligeiramente perversa irradiava dele, mas, felizmente, com o poder da pérola calmante da mente, apenas uma parte de sua força havia sido afetada. Sua mente e intenção não foram afetadas de forma significante. Em meio à floresta, Zhao feng limpou seus espólios de guerra. Embora ele não tenha obtido muitos cristais da Vinous, ele ainda conseguiu alguns. No entanto, os ossos dourados que ele obteve continham uma forte onda das leis do metal. Quando Zhao feng começasse a cultivar o metal do vento e relâmpago, esses ossos dourados seriam de grande utilidade. O Zhao feng encontrou vários itens nos ossos dourados. Na cintura, havia um cinto cinza dourado que não era muito atraente. Em seu crânio havia uma argola de nariz dourada escarlate, e os ossos dourados também tinham um par de sapatos de couro verde nos pés, cobertos por esculturas antigas e detalhadas. A Cintura, em seguida, os ossos dourados também tinham um par de sapatos de trânsito e detalhadas.